Oi, tudo bom? O vídeo de hoje é pra fazer um review incrível do Full Coverage Foundation da MAC Pro é a base de cobertura total da MAC é um review pra eu comentar sobre mais os produtos com vocês pra falar as minhas considerações enfim, pra contar o que eu acho do produto enfim, pra você que quer uma super cobertura pra você que quer fazer uma pele drag pra você drag e quer usar uma base barrada esse é o vídeo, tá bom? Review da Full Coverage Foundation da MAC Pro é o que tem hoje roda a vinheta então, vamos lá o que é a Full Coverage Foundation da MAC? é uma base de alta cobertura ela cobre tudo bom? ela é cremosa e o acabamento dela é um acabamento digamos assim aparência de pele mas isso daqui é alta cobertura isso daqui é maquiagem pra palco, pra teatro maquiagem artística isso daqui não é pra você usar no seu dia a dia é uma base pra necessidades especiais um litílico uma descoloração mais extrema enfim isso daqui é uma base diferente não é uma base comum tá bom? ela tem uma textura bem cremosa bem cremosa mesmo e ela fica bem cremosa na pele tá? é como se fosse um panchique só que em forma de no potinho tá? as cores vocês encontram nas cores da tabela da MAC tipo NC NW NC15 NC20 NC25 enfim NW15 NW20 NW25 por aí vai bom? eu uso duas cores essa daqui é a NW35 que é a minha cor agora de bronzeado e essa daqui é o NW25 que é a minha cor de highlight pra iluminar bom? não tô usando ela agora mas eu usei muito ela nos vídeos todos os meus vídeos de pele eu tenho usado ela tanto que ela tá mais gasta que essa daqui eu vou ainda começar a usar essa daqui mas é basicamente isso tá? ela custa R$150 na loja da MAC Pro que só tem no Rio de Janeiro no Village Mall e em São Paulo no Morumbi não no Morumbi não na Avenida Paulista na loja da MAC Pro da Avenida Paulista Michael eu não moro no Rio de Janeiro e eu não moro em São Paulo mas eu quero comprar full coverage foundation da MAC tem no site da MAC Brasil maccosmetics.com.br mas é complicado de achar todas as cores porque acaba rápido tá? já falei do preço vamos ver outra coisa isso daqui a fórmula dessa base é a seguinte é a mesma fórmula do corretivo Estúdio Finish sabe aquele potinho pequenininho corretivo bem cremoso da MAC que cobre muito cobre até tatuagem esse produto aqui é a mesma fórmula só que não tem protetor solar exatamente porque é pra trabalho artístico e não tem proteção solar então assim é muita cobertura é muita cremosidade então assim é uma coisa especial quando que vai usar isso daqui? pra trabalho artístico pra teatro pra drag pra necessidade de maquiagem especial como cobrir uma tatuagem ou cobrir um vitílico enfim cobrir cicatriz isso daqui funciona tá? é pesado é forte é poderoso é intenso enfim é exatamente isso que eu posso falar pra vocês cobrem muito não cobre 100% barba como a maioria das bases até as fúlco ou verás de outras marcas tem que fazer o color o correcting tem que anular a barba cinza com laranja mas dá pra fazer pele drag com isso daqui tranquilamente eu faço a minha no YouTube com isso e arrasa tá? é basicamente isso se eu lembrar mais de alguma coisa eu vou ter colocado a desporta mas é simples é rasteiro é muito bom vale a pena se você precisa de uma base pra algo esses fins que eu falei tá bom? é isso review da Boom Cover Eyes Foundation da MAC Pro pra arrasar bom beijo até mais tchau 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 tchau